Vamos então dar início a esta 15ª lição do 7xM de Tremes Moinhos. DJ, olha a música! Em 10, está a gente pronto? Em 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e partida! Vira! Vira! Ah, não vai, caralho! Ah, não tem aqui, caralho! Vamos lá! Vem, vem, vem. Vamos, vamos! Ah, só a chegoufeira, caralho! Olha, já que vem a luz, quando você tem a andar! Isso aí, Atei. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, tret, tret 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 O que é isso? 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 Eu vou show you a good thing 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 Vamos lá. Ah, dentro da pantela? Ah, dentro da pantela? Ah, dentro da pantela? Ah, dentro da panta Ah, dentro da panta Ah, dentro da panta Ah, dentro da pautura Quarto aplauso então